Pedro Underline de Souza, treino de força específico para melhorar o Jiu-Jitsu, vamos lá, eu faria uma combinação de LPO, que é levantamento de peso olímpico, algumas técnicas ali de LPO, terra, agachamento, clean and jerk, junto com alguns exercícios isométricos, é legal se fazer uma barra isométrica, se você quiser para o Jiu-Jitsu em si, enrola o kimono na barra, faz a pegada, faz a barra e trava ali o Jiu-Jitsu, o tempo que você puder, faz isso diversas vezes.